CAPÍTULO 298, SÍMBOLO PRETO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, REIZA O céu coberto pela tempestade urrou enquanto onda após onda de ventos fortes sopravam e aterrorizantes ondulações do poder e o anrasgavam as planícies abaixo. Esta visão surpreendente causou medo suficiente para encher o coração. Dentro da tempestade, o misterioso esqueleto já estava flutuando lentamente perto de Lin Do. Enquanto olhava para o esqueleto cinzento e a luz vermelha fraca piscando em seus olhos, Lin Do engoliu uma grande quantidade de saliva, enquanto instigava o poder Yuan em seu corpo ao máximo ao mesmo tempo que uma técnica marcial brilhava em suas mãos. RUGIDO Xiao Wu Yan também foi capaz de sentir o quão aterrorizante era essa coisa. Imediatamente, soltou um rugido baixo, as asas cor de sangue em seu corpo levemente levantadas, formando uma tela, protegendo Lin Do por trás dele. O que fazemos agora? O couro cabeludo de Lin Do estava entorpecido quando ele perguntou ao pequeno Martin em seu ombro. Parecia não haver maneira de escapar agora. Se realmente não for possível, primeiro jogue o saco Kianco. O pequeno Martin respondeu desamparada. Seu Martin estúpido, você geralmente se vangloria de quão incrível você é, você pode ser pelo menos um pouco útil em momentos críticos. Lin Do acerrou os dentes e retrucou. Ao ouvir isso, o pequeno Martin não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado, Deus, droga, essa coisa não é um inimigo comum, quando eu estava no meu auge. Quando ele ouviu que esse sujeito iria falar sobre seu período de pico novamente, Lin Do não poderia deixar de ficar sem palavras. Sua mão agarrou com força a alabarda escamada ancestral sagrada, com preguiça de desperdiçar mais palavras com aquele sujeito. Mesmo que ele jogasse fora o saco Kianco agora, o misterioso esqueleto ainda não o deixaria ir facilmente. Desde então, ele só podia dar tudo de si? Ei, ei, pare de olhar como se seus pais tivessem morrido. Embora o vovô Martin não possa vencer essa coisa medonha, escapar enquanto te leva junto ainda é possível. Embora o preço seja extremamente alto. O pequeno Martin sorriu quando muito descaradamente disse. Espero que sim. Agora, Lin Do não planejava colocar suas esperanças neste sujeito não confiável. Seu olhar estava firmemente fixo no misterioso esqueleto. Do poder Yuan que de repente se tornou violento em torno do corpo inimigo que se aproximava, ele sabia que aquela coisa medonha estava prestes a se mover. Ladrões serão mortos sem perdão. O misterioso esqueleto estava no tornado enquanto seus olhos tremeluziam com a luz vermelha. Uma voz excepcionalmente grossa lentamente se espalhou pela boca. A voz parecia trazer consigo uma intenção de matar sem fim que poderia mudar até a cor da terra. Quando a voz grossa soou, a mão cinzenta do esqueleto misterioso abruptamente se estendeu. Rapidamente, o poder Yuan da terra gritou e, na verdade, condensou-se diretamente em uma enorme mão terrestre de poder Yuan no ar. A mão de osso bateu para baixo, diretamente explodindo o ar, e imediatamente furiosamente caiu sobre Lin Do. Com seu poder, até mesmo uma montanha seria instantaneamente quebrada em pedaços. Diante desse ataque, um olhar pálido apareceu no rosto de Lin Do. No instante seguinte, uma luz forte brilhou abruptamente em seus olhos. Como ele não tinha saída, ele só podia lutar desesperadamente. Deixe-me ver exatamente o quão capaz é um guardião como você! Lin Do gritou. Logo depois, suas mãos de repente formaram celos extremamente obscuros em sucessão. À medida que os celos mudaram, o poder Yuan em volta começou a ferver, tanto que mesmo o poder Yuan em torno da terra também deu sinais de ser atraído. Bum bum! Ondas de poder Yuan da terra estranhamente reunida em torno de Lin Do, fracamente, emitindo uma aura poderosa. O mais surpreendente é que a utilização do poder Yuan da terra era uma habilidade que os praticantes do nível nirvana tinham. No entanto, isso foi feito agora por um Lin Do que havia acabado de chegar ao estágio da criação do Chi. Se essa cena fosse vista por Wang e Tong e o resto, eles iriam definitivamente mijar em suas calças. Se você quiser me matar, eu vou ter que lhe dar um gostinho desta desolação do grande dedo celestial aprisionador. Poder Yuan gritou quando um olhar maligno apareceu nos olhos de Lin Do. Ele deu um passo à frente e apontou para o céu. Quando o dedo de Lin Do se projetou para a frente, os ventos fortes no céu pareciam ficar quietos neste momento e as nuvens negras e onduladas foram rapidamente dilaceradas. Poder Yuan reuniu-se como um imenso dedo negro que tinha cerca de várias centenas de metros de largura, abrindo o céu como um enorme meteorito negro, trazendo uma aura desoladora única e atirando violentamente em direção ao misterioso esqueleto. Desolação do grande dedo celestial aprisionador Esta era a arte marcial da manifestação que Lin Do obtivera na tábua da manifestação marcial. Ele não esperava que o uso dele pudesse coletar automaticamente o poder Yuan da Terra. Além disso, quando o desolação do grande dedo celestial aprisionador apontou para o misterioso esqueleto, o poder Yuan ao redor da Terra atrás do esqueleto estranhamente congelou, pois havia uma prisão que mantia o misterioso esqueleto dentro dele, tornando-o incapaz de se mover. É claro que, com a força atual de Lin Do, mesmo que ele usasse o desolação do grande dedo celestial aprisionador, ele era claramente incapaz de realmente prender o misterioso esqueleto. Assim, o poder Yuan congelado durou apenas duas piscadas antes de ser diretamente separado pelo misterioso esqueleto. Com um aceno de sua mão esqueleto, uma imensa palma de osso branco colidiu com o enorme dedo preto como o breu, fazendo um estrondo alto soar. Estrondo No momento do impacto, a Terra instantaneamente tremeu quando as incomensuráveis tempestades do poder Yuan se abriram. As nuvens negras e os ventos fortes no céu foram praticamente completamente destruídos em uma fração de segundo. Tempestades de energia se espalharam pelo chão. Imediatamente, enormes ondas de areia apareceram nas planícies, alcançando centenas de metros de altura enquanto se desenrolavam em forma de anel, varrendo em todas as direções. Naquele instante, as planícies inteiras se tornaram uma bagunça. No epicentro das tempestades de poder Yuan, a palma óssea e o enorme dedo negro lançaram freneticamente ondas e tempestades aterrorizantes. No final, ambos explodiram com um enorme estrondo. Lindó foi realmente capaz de confiar em sua força no estágio da criação do Ti para resistir à força ao terrível golpe do misterioso esqueleto. Plop No entanto, embora ele tenha resistido a esse ataque, a expressão de Lindó instantaneamente se tornou mortalmente pálida. Um bocado de sangue fresco saiu vorazmente de sua boca, e até traços de sangue foram arrancados à força dos poros por todo o corpo. Em uma fração de segundo, ele se transformará inteiramente em uma pessoa de sangue. Depois de cuspir um bocado de sangue fresco, Lindó recorrou, hesitante, cerca de cem passos antes que sua figura um pouco arrependida se estabilizasse. Atualmente, o poder Yuan em seu corpo foi completamente usado devido ao ataque anterior. Aquela maldita coisa é um pouco assustadora, Lindó limpou o sangue do canto da boca enquanto sentia os ferimentos em seu corpo e não pôde deixar de soltar uma risada amarga. Embora ele mal conseguisse resistir ao ataque da outra parte, o custo para ele não era realmente pequeno. Invasores serão mortos sem perdão. A luz vermelha cintilou nos misteriosos olhos do esqueleto enquanto uma voz sem emoção lentamente soava. Logo depois, uma palma de osso bateu no céu enquanto o assustador poder Yuan se condensava mais uma vez acima de sua cabeça. Em poucos instantes, dez enormes palmas ósseas de poder Yuan, que eram ainda maiores do que antes, foram formadas quando uma terrível onda de choque se espalhou para fora delas. Ao ver esta cena, a visão de Lindó involuntariamente ficou um pouco escura. Suportar uma palma de osso já lhe custará todo o seu poder, contra dez delas, provavelmente nem haveria poeira dele. Você é realmente muito impetuoso, pirralho, na verdade, se atrevendo a encarar diretamente essa coisa medonha. O pequeno Marten cintilou nos ombros de Lindó enquanto Xiao Ouyan também saiu correndo e protegeu Lindó pela frente, enquanto lançava um rugido furioso no esqueleto misterioso. O que fazemos agora? Lindó inalou profundamente. Este foi realmente um momento de vida ou morte, se não houvesse mais jeito, todos eles provavelmente morreriam aqui. Relaxe, você não vai morrer. O pequeno Marten balançou a cabeça. Dentro de seu olhar havia um pouco de hesitação e luta. Momentos depois, finalmente suspirou quando esticou duas garas e as colocou nos corpos de Lindó e Xiao Ouyan como se quisesse fazer alguma coisa. Bum bum. As impressões digitais das palmas do misterioso esqueleto se moveram e logo depois, de repente, estendeu uma mão de osso. Imediatamente, o mundo mudou de cor quando as dez enormes palmas de ossos cobriram o céu de Lindó. Sob este nível de ataque, o espaço de mil metros ao redor de Lindó foi completamente destruído, enquanto o corpo de Lindó foi completamente imobilizado pelo poder Yuan frenético. Esta não foi uma luta do mesmo nível. Enquanto olhava para as palmas das mãos, que estavam rapidamente aumentando em seus olhos, Lindó inalou profundamente. Agora, ele só podia ver se o pequeno Marten tinha algum método, ou então, este local se tornaria realmente seu túmulo hoje. Os olhos do pequeno Marten estavam firmemente fixos no céu. Em suas garas, um elevador preto arrocheado rapidamente jorrou. Dentro dessa luz púrpura havia uma leve lasca de ouro arrocheado. Quando o brilho púrpura irrompeu, os olhos do pequeno Marten gradualmente se tornaram negros. Pode-se dizer que foi forçosamente tentando mostrar algo. O brilho negro arrocheado tornou-se cada vez mais rico à medida que as palmas das mãos cheias de poder destrutivo chegavam. Antes de aterrissarem, as várias dezenas de metros da planície já haviam desmoronado como se tivessem se tornado uma enorme bacia. Xixi! Luz negra púrpura rapidamente enrolada em torno de Lindó e Xiaoyan. No entanto, assim enquanto o pequeno Marten preparou sua luta final contra o misterioso esqueleto, uma ondulação única de repente se espalhou do corpo de Lindó. Bas-bas! Rumo a essa ondulação, Lindó tinha um rosto cheio de choque. Antes que ele pudesse recuperar sua inteligência, uma luz negra subitamente varreu seu saco Kiancon, transformando-se em um símbolo preto que flutuava acima de sua cabeça. Estrondo O símbolo preto silenciosamente pairava acima da cabeça de Lindó, sem emitir nenhuma ondulação de energia, mas as dez palmas cheias de poder destrutivo de repente congelaram nesse instante. Ao mesmo tempo, o rebelde poder Yuan da Terra é O misterioso esqueleto também congelou no lugar. Os misteriosos olhos do esqueleto se fixaram no símbolo preto, a luz vermelha piscando. No final, sob o olhar atônito de Lindó, ele lentamente se abaixou no céu e usando um dos joelhos como apoio, se ajoelhou em direção ao símbolo preto.